Quando eu dizer já, aí vocês começam a arrochar Chupamanga. Murilo, tec, por gentileza, a música de Chupamanga. Devagar, devagar. Um, dois, três, já. Começou a Chupamanga, vai. Chupamanga, vai. Corre, corre. Aumenta, Murilo. É um programa lereado. Chupamanga, gole, gole, gole. Chupa, vamos. Vamos, Lucas. Chupamanga, Lucas. Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima. Tem que olhar pra bastão, olha pra cima. Chupamanga, chupamanga. Vão engolindo, vamos ganhar já já um presente. Vamos, não podem se melar, rapaz. Vocês estão se melando. Chupamanga, chupamanga. Chupamanga, vamos comer na manga. Aumenta esse negócio, que tá devagar. Esses cabas não tão chupando a manga depressa, não. Aumenta, Murilo, tec. Chupamanga. Vamos, Luquinha. Arrocha, Luquinha. Chupa, Luca. É o programa lereado. E o chupador de manga. Não pode se melar, não, Luquinha. Luquinha abelou foi a camisa toda, olha. Chupamanga, meu filho. Arrua o caroço. É pra arruar o caroço. Não pode se melar. Festival de chupamanga. Murilo, diminui, diminui. Bota, bota, porque os cabas tão chupando devagar. Chupamanga. Chupamanga. Me dê a casca. Me dê a casca. Oi. Chupamanga. 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 Não engula o caroço. Não é pra engolir o caroço. É pra segurar o caroço. Chupamanga. Não pode se melar nem a mão. Não pode melar nem a mão. Tá melando a mão, cara. Aumenta, Murilo. Aumenta. Tá terminando, tá aumentando. Não pode melar nem a mão. Mas quem chupa melhor é Luquinha, viu? Luquinha chupa manga bem, viu? É um verdadeiro chupador de manga. É o programa Leriado. Solta, Júnior. Chupa manga. Chupa manga. Engola o caroço, não. Não engola o caroço. Calma. Muita calma nessa hora. Estão gostando da manga, viu? Os cabos é bom. Chupador de manga de primeira. Chupa manga. Vai com raiva. Com raiva. Chupa. Chupa. Chupa manga. Chupa. Vai. Olha. É pra deixar só o caroço. É pra deixar só o caroço. Essa aqui ainda tá com as cascas. Tu tá tocando a vialeta, é? Vai que o cachorro já vem aí, homem. Chupa logo. O dono do sítio já vem aí. Já soltou os cachorros. O dono do sítio já tá vindo aí com os cachorros. Já soltaram os cachorros. Chupa. Gostei, Murilo Tec. Tá bom. Tá bom. É o programa lareado com o festival do chupador de manga. Mas estão se melando. Não era pra se melar. Chupa manga sem se melar. Pronto, pronto, pronto. Caiu, caiu. Tá só o caroço. Tá só o caroço. Fica aí. Segura aí. Segura aí, Gustavo. Gustavo, passa a mão no rosto. Passa a mão no rosto, Gustavo. Pra limpar teu rosto, Gustavo. Passa a mão no rosto, Gustavo. Passa a mão no rosto, Gustavo. Tem um negrão cisca aqui. Passa a mão no rosto. Passa a mão no rosto. Eita, ele não quer nem se limpar, rapaz. Passa, Gustavo. A mão no rosto. Por que tu não passa a mão no rosto? Não passa a tua camisa, não. No rosto. Passa a mão no rosto. Luquinha. Luquinha só chupando real aí, joia. Eita, Luquinha, tem nada. Mas não solta nem a pau, viu? Parou, Murilo. Eita. Uma salva de palmas pro Chipadão de Manga. É o programa Leriado. Foi maravilhoso.